O deputado José Luís Ferreira, faz favor. Obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. e Srs. Deputados. Ao discutirmos estas duas apreciações parlamentares que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda nos trazem hoje para debate a propósito da IFASEC, os verdes pretendem começar por sublinhar a importância desta empresa no contexto da indústria transformadora. Com efeito, quando falamos da IFASEC, falamos de um importante grupo industrial com mais de um século de atividade no nosso país, dispõe de meios de produção, tecnologia e conhecimento para prosseguir as suas extensas atividades que vão desde a energia, o ambiente, passando pela engenharia e os transportes, até à mobilidade elétrica. Setores, portanto, importantes não só do ponto de vista da nossa economia, mas também do ponto de vista das estratégias a assumir no combate às alterações climáticas. E falamos de um grupo industrial com uma rede de filiais espalhadas pelo mundo, com um volume de negócios anual superior a 500 milhões de euros e que assegura 2.500 postos de trabalho. Falamos, portanto, de uma das mais importantes empresas industriais do nosso país, com uma intervenção industrial verdadeiramente estratégica e que muito tem contribuído para não fazer aumentar as nossas importações. Significa isto que quando falamos da IFASEC também falamos de produção nacional. E se falamos de produção nacional, também falamos da criação de riqueza e de menos importações. Ora, face às dificuldades que a IFASEC conheceu, sobretudo perante os problemas com a sua estrutura acionista e mais concretamente com as ações detidas por Isabel dos Santos, a que se somam não só a pressão da banca, mas também a crise pandémica que estamos a viver, o Governo decidiu proceder à nacionalização parcial do grupo. Mas o mesmo diploma que procede à nacionalização da IFASEC deixa claro que o Governo nacionaliza, mas no mais curto prazo possível o Estado procede à alienação da participação no capital social da IFASEC. Ou seja, o Governo nacionaliza, resolve os problemas da IFASEC e depois procede à sua entrega aos privados e muito provavelmente a um grupo económico estrangeiro, como sucedeu no passado com outras empresas. E é com esta parte que os Verdes discordam em absoluto, a parte em que o Estado só é chamado quando é para resolver os problemas, mas quando a empresa fica com os problemas resolvidos e disponível ou preparada para dar lucro, o Estado procede à sua entrega aos privados. É um filme, de facto, já vimos noutras ocasiões, mas se nós queremos realmente aprender com os erros, ou se estamos disponíveis para aprender com os erros, devíamos olhar para o que aconteceu, por exemplo, com a SORIFAM. Ora, face ao que fica dito, os Verdes também consideram que se impõe a nacionalização definitiva da IFASEC e acompanhamos, portanto, as apreciações parlamentares que estão em discussão, considerando ainda que será um monumental erro se o Governo insistir ou prosseguir esta pretensão de entregar a IFASEC aos privados, depois de lhe ter dado o respectivo tratamento com o investimento de dinheiro público. Muito obrigado.